De volta com Momento Gourmet, prepare o seu copo com água conforme eu disse no início do nosso programa, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença, em um nome de Jesus, unidos na fé com milhares de pessoas que neste momento compartilham deste copo com água, na intenção, meu Pai, de pedir o melhor a Ti, de agradecer a Ti que esteve conosco e está conosco durante todo o ano e durante o próximo ano que se inicia, dentro de algumas horas. Meu Deus, nós agradecemos pela presença, pela oportunidade de estarmos aqui nessa emissora, de estarmos chegando aos lares de dezenas e milhares de pessoas, de pessoas que são felizes, de pessoas que estão tristes, pessoas que estão angustiadas, agoniadas, seja num leito de dor, seja pessoas que estão nos assistindo na cadeia, pessoas que participam do nosso programa por telefone, por carta. Meu Pai, abraça cada pessoa dessa nesse momento, pessoas que estão tristes nesse último dia do ano, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão revoltadas, porque talvez o ano dela foi um ano de fracasso. Mas eu peço ao Senhor que abençoa este copo com água, que traga a paz, a energia, a alegria que ela precisa para a vida dela, a força, a perseverança para que ela possa chegar ao seu objetivo nesse próximo ano. Meu Deus, meu Deus, nós nos unimos com pessoas evangélicas, espíritas, pessoas que às vezes não acreditam em Ti nem na Tua Palavra, pessoas que estão à mercê, jogadas ao relento, pessoas que estão nas calçadas, pessoas que não dão valor àquilo que o Senhor tem dado durante toda uma vida, meu Pai. Ó Senhor, independente da religião e da crença de qualquer um que está nos assistindo agora, venha e faça a Tua obra através deste copo com água, que para alguns pode não parecer nada, mas para tanta gente pode ser um refrigério para a alma dela. Meu Deus, em nome de Jesus, leva a cura para as pessoas que estão acamadas, para as pessoas que estão doloridas na alma, pessoas que estão com ódio, com rancor, que iniciam já essa tarde pensando o porquê, mas o porquê que fizeram isso para mim, elas esquecem de olhar para elas, que elas terminaram causando o mal na própria vida delas, meu Pai. O Senhor nos dá o livre-arbítrio para chegarmos ao melhor e muitas vezes a gente termina, mesmo com o erro, demorando para aprender, meu Pai. Traz, Pai, a felicidade para essas pessoas que estão agora nos assistindo, meu Deus. A mesma felicidade que eu desejo para a minha vida, para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que são minhas amigas, para os meus familiares, eu desejo para as pessoas que estão nos assistindo agora. Como eu disse, meu Pai, só o Senhor pode mudar a nossa vida através deste copo com água, através da oração, através da persistência em Tua Palavra. Todos os dias as pessoas acordam, meu Pai, estão tristes ou umas estão felizes, mas nós temos certeza que em Ti podemos ser mais que vencedores, meu Pai. Entra agora na casa dessa pessoa, limpa todos os miasmas, as intrigas, as brigas, tira o vício deste filho, dessa mulher que está nos assistindo agora. Talvez ela está triste e chorando justamente porque o filho não está em casa, já está há dias nas drogas, perdido, meu Pai. Limpa essa pessoa da prostituição, das coisas ruins da vida, da cleptomania, meu Deus. Em o nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz, o aconchego a cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Independente, como eu disse no início dessa oração, independente da religião, nós nos venhamos através deste copo com água e da fé, para que juntos possamos ser abraçados pelo Teu Espírito, pelo Teu mando, para que o nosso ano de 2011 seja um ano de vitórias, de bênção sem limites e ao bebermos desta água, que realmente seja, meu Pai, um bálsamo para a nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço, projetando para a minha vida e para a vida de quem está conosco, ligado nesta oração. Bênção sem limites, bênção sem medidas e a vida é eterna. Em o nome do Senhor Jesus eu agradeço e quando você beber desta água que você sinta a paz, em o nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um ano de 2011, como eu disse, mais que vencedor. Um ano de bênçãos sem medidas. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Amém. 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 Música 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 Programa Momento Gourmet Foi um oferecimento Seara Carne não é tudo igual Carne é Seara Seara Música Música Música